No estúdio, Cíntia Chiodi, psicóloga. Ela já passou outras vezes por aqui, né? Nós precisamos da psicóloga, nós chamamos a Cíntia. Hoje nós vamos falar síndrome Peter Pan. O que é? Curioso, não é? Também acho. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. E daí, Cíntia, vamos falar então sobre síndrome Peter Pan? O que quer dizer? Muito interessante esse tema. Assim, já tinha ouvido falar algumas vezes, mas fui pesquisar, fui me detalhar a estudar o que é essa síndrome do Peter Pan. Mas a síndrome do Peter Pan nada mais é do que uma imaturidade psicológica, imaturidade emocional. Onde o indivíduo, ele é um narcisista. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que pensa que o universo tem que girar ao redor dele, que as necessidades dele têm que ser satisfeitas. E principalmente, onde ele se recusa a envelhecer. Ele não aceita envelhecer. Por isso que está relacionado ao Peter Pan. A fábula, a historinha do Peter Pan, que era aquele menino que não queria envelhecer. Queria permanecer sempre criança, vivendo lá na Terra do Nunca as suas fantasias. E é bem isso. Por isso que foi dado esse nome. Agora, toda essa situação, por exemplo, existe muitas pessoas assim? Com certeza, Tamires. Envelhecer tudo bem. Envelhecer também não quero, mas eu estou envelhecendo. Sim, mas é a aceitação. É a aceitação. Nós precisamos aceitar. Tem o que aceitar. E tem que aprender a lidar com isso. Mas o interessante é que quem que descobriu esse... Quem propôs esse tema foi um psicólogo chamado Dan Kiley, que em 1983 escreveu a obra Peter Pan, Síndrome de Peter Pan, Os Homens que Nunca Crescem. Exatamente, o homem que não cresce. Então, aí tem uma questão. Então, ele está relacionado, pode acontecer essa síndrome, tanto nos homens quanto nas mulheres, só que prevalece muito nos homens. E esse estudo que esse psicólogo fez foi através de atendimentos com os pacientes dele, que ele acompanhou durante alguns anos, onde ele percebeu que esses pacientes, eles tinham muitas dificuldades em lidar com questões relacionadas ao envelhecimento e as responsabilidades. Então, tanto os homens e as mulheres, mas eles perceberam que os homens é a maior incidência. Isso, prevalece. A incidência maior é muito maior nos homens. Mais dos homens. Então, e isso existe mesmo? Sim. Vamos falar assim, isso não é uma fábula. Não, não é uma fábula, só que assim, eu tenho que ressaltar o seguinte, que é só classificado como uma síndrome, mas ela não é ainda tratada como uma doença psiquiátrica, não é um transtorno psiquiátrico, portanto, não está referenciado nos manuais de transtornos mentais. Então, se alguém for procurar, tipo, no DSM-4, que é os transtornos mentais, que a gente, os psiquiatras utilizam muito, não vai estar lá, tá? Então, eu quero fazer essa ressalva porque não está. Ela é só uma síndrome, mas ainda não foi diagnosticada como um transtorno mental, mas ela existe, comprovadamente. Bom, se isso existe, existe também, é claro, daí o tratamento no caso, a pessoa ir no psicólogo, ela se trata, e é caso só de psicólogo ou psiquiatra também? Sim, tem casos, porque envolve muitas questões, né, Tamiris? Por exemplo, vamos colocar aí quais são as características que definem uma pessoa que tem essa síndrome. Por exemplo, ela tem muita dificuldade de demonstrar emoções. Aquele que procrastina muitas coisas, o que seria isso? Aquele que deixa tudo para a última hora? Sempre, como diria meu pai, eu estou indo, estou indo, mas nunca vou. Estou indo, estou indo, mas nunca vai. Nunca vou. É bem isso aí. Outra questão, a insegurança, são muito inseguros, têm muito medo da rejeição, de serem rejeitados socialmente, por isso dependem muito dos pais, muitos eles estão muito apegados a esses pais, por isso que eles não querem crescer, porque eles não querem ter responsabilidades. Que não namoram, não casam para não sair de casa. Isso mesmo, é isso mesmo. Não namoram, os relacionamentos são todos muito superficiais, por quê? O relacionamento, relacionamentos mais duradouros vão exigir o quê? Responsabilidade. E ele é o típico que foge das responsabilidades e, consequentemente, não assume culpas. A culpa sempre é do outro, nunca é dele. É horrível isso. Tem muita coisa envolvida. Caracas, já pensou a pessoa ficar, eu não vou, como a Cíntia falou, relacionamentos que são curtos, não podem ser duradouros, por quê? Porque ele já sabe que se durar, ele vai ter que casar. Se ele casar, geralmente, quem casa, quer casa. Vamos falar aí no caso da mulher. Eu caso, mas eu quero ter a minha casa, porque eu vou ter a minha família, né? Mas ele não está com esse pensamento. Ele é capaz de ficar dentro da casa dos pais? Sim, é muito recorrente isso daí. É aquele que pula de galho em galho, ou namora muito, namora muitas ao mesmo tempo. Por exemplo, isso, isso mesmo. Puxa vida. É muito interessante. E outra coisa, de onde vem isso? Está muito relacionada a questão educacional, de como esses meninos e meninas, no caso, foram criados. Porque eles não nascem assim. Não, não, não. Não é uma síndrome genética. Eles, é devido à educação. Por exemplo, a falta de limites, a permissividade. Também outra questão, muita superproteção que vai fazendo com que não amadureça, né? Porque seria um problema no amadurecimento. Subproteção, jamais. Isso. Só prejudica. Há muita permissividade, permite tudo, não colocar limites. É batata para isso, para desenvolver um síndrome de Peter Pan. Gente, olha só. E o assunto é extenso. É um assunto que, se você ficar conversando, você vai achar muitas coisas. E o problema é quando você começa a identificar. Porque muitos pacientes mesmo, eu comecei a analisar, que tem algumas características, né? Não são todas, mas aquelas principais que eu te coloquei. Ah, tem também comportamentos infantis, comportamentos de birras, quando são contrariados. São birrentos, que nós falamos. São birrentos, são mimados. É devido à superproteção, à permissividade, não tem limites. Vai gerando isso. Tudo que quer, tem. Isso, isso. Os pais dão jeito de comprar. Típico aqueles pais que falam assim, ah, como eu passei isso, meus filhos não vão passar. É típico os pais que agem dessa forma. Contribuem para que isso se desenvolva nos filhos. Para as crianças que é pronto, mas a hora que os pais vão querer saber da verdade, coloca a culpa nos outros. O outro é punido e ele passa batido a situação. É. Também que não são punidos adequadamente. Isso é complicado, gente. Preste atenção. Punidos adequadamente. Também está relacionado a isso. Quando eu te convidei para vir no programa, para discutir síndrome Peter Pan, o que você achou? Eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo, porque é uma coisa que ninguém fala. Não é quase falada, mas existe. E, segundo a literatura, está aumentando muito a incidência. Então, quer dizer, é comum. Sim. Está muito. E é preocupante, né? Porque as pessoas não amadurecem. E a gente lida muito com isso. Eu, como psicóloga, vejo muito essa questão da falta de amadurecimento. E, realmente, prevalece no sexo masculino. Nossa, quantas situações que eu já vi, assim, de estar na casa de alguém, né? E ver o rapaz, principalmente o rapaz, no caso. E, tudo bem, como é que vai? E daí? Já casou? Não, eu não quero casar. Eu não quero casar. Mas tem namorada. Não, eu não quero namorada também. Então, quer dizer que ali já pode... Pode ter um dia. É uma situação. Sim. Não deixa de ser, né? Foge dessas situações. Que é tão gostoso namorar, casar, ter alguém. Mas a pessoa foge de responsabilidade, né? Até a questão de... Que, na verdade, nisso ele foge das responsabilidades. Ele não quer ter responsabilidade. Isso. É a principal... Ele tem medo disso, dessa situação. O principal aspecto é fugir da responsabilidade, de assumir culpas, né? É, é... E como que fica uma pessoa dessa numa empresa, né? Então, fala que tem muito problema. Por isso que é complicado. Porque tem muito problema com isso. Porque ele não assume as responsabilidades. Não tem... É complicado, até... Tem medo de resolver qualquer coisa. Sim, sim. Também troca muito de trabalho. Não é uma pessoa que permanece... Que firma no trabalho, né? Que firma no trabalho. Que muita gente fala assim... Nossa, aquele cara lá troca tanto de serviço. Isso. Isso eu já vi, sim. Não é trabalho. Troca tanto de serviço. E não para em serviço nenhum. Não para em serviço nenhum. É. É bem isso. Por causa dessa questão. É muito prejudicial. Se a gente for analisar, é muito prejudicial para o ser humano. Por quê? Porque cada fase da nossa vida exige as responsabilidades daquela fase. Então, como que um adulto não vai trabalhar, não vai pagar suas contas, vai viver sempre na barra da saia dos pais? Da mãe, né? Da barra da saia da mãe. Não tem como. Os pais não são eternos. Então, é muito prejudicial mesmo essa síndrome. E quando os pais faltam? Misericórdia, então. Ele entra em parafuso? Sim. Como nós falamos? Com certeza. Agora, o emocional de uma pessoa dessa? Será que é uma pessoa emotiva, não emotiva? Então, segundo a literatura, fala que ela tem muita dificuldade de expressar essas emoções. Então, é uma pessoa capaz de nem chorar. Sim. Ou choram fácil também. E são muito inseguras. Porque ela sempre precisa do outro. Ela sempre está amparada no outro. Por isso que, igual, não sai da casa dos pais. Por quê? Porque a casa dos pais é segurança, é proteção. Então, por isso que há dificuldade de sair dessa casa. Porque a partir do momento que sai de casa, tem que, casado ou não, tem que assumir as responsabilidades, né? De uma vida adulta. Sinti, eu acompanhei uma situação de uma pessoa que perdeu o filho. Perdeu, perdeu, não. O Senhor recolheu, né? Chegou a hora, Deus leva. Partiu a mãe e essa pessoa não conseguiu chorar. Nossa. Por que será aí, hein? Acho que é uma próxima matéria, viu? Interessante. Por que a pessoa não consegue, né? Desprestar todos os seus sentimentos, o chorar que faz parte da nossa vida. Porque, às vezes, você está tão nervoso, você está muito triste, você chora, dá uma aliviada, né? Pode estar relacionada, Tamiris, a questão de ser reprimido, né? Tem aquela, tem muitas pessoas que, eu ouço muitos falarem assim, que a mãe... Que homem não chora? Homem não chora, ou então engole o choro. Chorar é pra gente fraca. Gente, eu acho horrível isso. Isso eu vi uma mãe há pouco tempo. A criança não queria ir pro colégio. Começou a chorar. Engole o choro. Nossa. Engole o choro. Isso é horrível. Horrível. Reprimir é horrível. Aquele negócio que fala assim, homem não chora, pelo amor de Deus. Eu acho horrível isso também. Homem chora. E deve chorar. Porque chorar é a expressão de sentimentos. E os nossos sentimentos, eles têm que ser expressos. Os sentimentos, eles têm que ser sentidos. Senão, não teria necessidade de ter sentimentos. Olha, é uma situação pra se pensar, hein, gente? Esse bate-papo aqui, assim, do Peter Pan, é algo que é muito curioso. Muito. E que nós, é como a Cíntia falou, nós não ouvimos falar isso. Não. Não é uma coisa comum. Quando eu pensei neste assunto, Peter Pan, eu achei muito interessante. Já pensei na Cíntia. Falei assim, vou trazer a Cíntia pra falar sobre o assunto. Porque, às vezes, acontece alguma coisa, você já não pensa na Cíntia. Eu vou trazer a Cíntia. A Cíntia vai falar sobre este assunto. Porque ela é psicóloga, então, é a área dela. É curioso, vocês não acharam curioso? Viu? Se vocês gostariam de saber mais coisas a respeito, outros assuntos a respeito da área da psicologia, manda pra gente. A Cíntia vem e responde. Até ela ficou, né, meio assim, nossa. Ah, me despertou o interesse de ler o livro desse psicólogo. Porque foi a partir desse livro que inaugurou essa síndrome. Olha só, viu? Você ficou sabendo, não ficou? Eu também, também gostei muito do assunto. E ela explicou direitinho. Então, será que você tem uma pessoa assim em casa? Ou você é assim? Conhece, é. Agora, dá tempo de mudar tudo, né? Sim, eu ia falar. Como tratar isso? Primeiramente, tem que se identificar a esse problema. Que foi o que você falou, será que você não tem, né? Então, primeiramente, identificar, aceitar isso. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu aceito. Se eu reconheço em mim, eu posso mudar. Outra questão, assumir, começar a assumir as responsabilidades. Parar de jogar a culpa nos outros. E também, se colocar limites. Porque a imaturidade, ela está relacionada muito a quê? A permissividade. Tudo eu posso. E a vida não é assim, né? A vida de adulto, vamos falar de gente grande, não é assim. Tudo eu posso, ninguém me proíbe. Isso, não. Ninguém me segura. E esse não, tem que vir do quê? Da própria pessoa. A pessoa tem que se colocar o não. Não, eu não posso fazer isso. Claro que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Leva um tempo. Mas aí, o que eu proponho? O processo de psicoterapia. Que vai ajudar muito a pessoa a identificar isso, aceitar e a elaborar isso. Porque, como nós dissemos, é muito prejudicial para uma vida futura. E é verdade. Não crescer, não assumir as responsabilidades que é da fase, prejudica muito. Se você é assim, procure um tratamento e cresça como pessoa, como ser humano, né? Casa, ter filhos e tudo o que você tem direito, mas um pouco como uma pessoa, como nós. Pessoa normal? Não sei. Cíntia, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigada a você por mais essa oportunidade de estar aqui. E precisando, é só convidar. O assunto foi muito bacana. Eu vou para o comercial e volto já já com Carla Frasquete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto